Major Magrini, comandante da Força de Tarefa do Corpo Bombeiros Militares Santa Catarina, que está atuando aqui no Rio Grande do Sul. Nesse momento nós estamos no município de Cruzeiro do Sul, próximo aqui a Lajeado. Fizemos primeiramente o mapeamento das áreas de interesse com o drone. Então esse drone a gente conseguiu fazer um mapeamento dos locais e distribuir nossas equipes no terreno. Nós estamos atuando com cinco cães, eles que são nossa ponta de lança para conseguir distribuir as equipes no terreno. Durante essa semana nós conseguimos localizar aqui atrás, nesse local, uma menina, uma feminina menor. E temos a indicação dos cães também de pontos de interesse. Então estamos avançando com o maquinário gradativamente. É um trabalho minucioso, um trabalho que requer tempo, porque nós temos aproximadamente de três a quatro metros de entulho no local e uma área vasta de 15 milhões de metros quadrados para ser procurada. Então nós temos aí um trabalho incessante nas nossas corporações. Também fomos acionados para atuar no município de Roca Salles. Amanhã pela manhã estarei deslocando uma equipe para lá, para dar um apoio ao Corpo Bombeiros do Mato Grosso, que está no local, fazendo as buscas para os seis desaparecidos de uma família que foram atingidos por um deslizamento. Então amanhã uma aeronave vai vir para cá e nós vamos conseguir desdobrar umas equipes para aquele município lá para também dar um apoio naquelas buscas.